Música Convidados pelo governador Eduardo Leite, deputados e senadores da bancada gaúcha em Brasília, estiveram no Palácio Piratini. A solução da crise estrutural do Estado passa por Brasília. Por isso, o governador pediu apoio e união da bancada em grandes questões, como o endividamento do Estado, lei Candir e reforma da Previdência. A busca é de uma agenda comum pelo Rio Grande. Nós não podemos deixar que eventuais diferenças que tenhamos, pessoais, pontos de vista, nos impeçam de estar na mesma mesa, sentados constantemente, discutindo como resolver os problemas da população gaúcha. Eu estou muito animado com essa disposição dos deputados, dos senadores, deputados estaduais, deputados federais, de trabalharmos conjuntamente e estou certo de que isso vai dar grandes resultados nos próximos quatro anos. A gente vai ter que tirar cinco grandes temas e trabalhar dentro desses temas. E um deles é o que o governador falou, que é a questão das emendas. O próximo passo dessa agenda é um almoço na CNM, em Brasília, na Confederação Nacional dos Municípios, onde o governador já confirmou que vai participar, o presidente Lara também, para aí nós afinarmos essa agenda. Em almoço na Assembleia Legislativa com o governador, parlamentares estaduais e federais deram continuidade à agenda pelo Rio Grande. Nós estamos falando aí, anualmente, de mais de 500 milhões de reais ou 2 bilhões de reais. É mais do que o Estado tem de disponibilidade de caixa para fazer investimento sozinho, por conta da sua restrição financeira. Então, evidentemente que as emendas parlamentares são, sim, um ponto importante.